Nesse vídeo eu vou te mostrar como ter uma renda extra caindo via Pix na sua conta ainda hoje e poder te ajudar a pagar aquela conta de água, luz e te ajudar, claro, no final do mês com uma boa renda extra. Então se você já se interessou, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar três sites que estão pagando via Pix. Tudo que você precisa é do seu celular e a internet para começar a fazer tudo que eu vou te mostrar aqui, todo passo a passo. Esse vídeo é super especial para você que tá precisando daquele dinheirinho, tá desempregado, eu tenho certeza que todos esses sites irão te ajudar. Lembrando que tudo que eu vou te mostrar aqui, você não precisa ser especialista em nada, tá bom? Então sem experiência alguma, sendo iniciante, você vai conseguir fazer e conseguir fazer a sua renda extra aí que vai te ajudar no final do mês. Tudo que você precisa é deixar o seu like e se inscrever no canal. Apenas isso. Então bora lá conhecer quais são esses três sites. O nosso primeiro site é esse aqui que tá aparecendo para vocês, é o Fala aí. É um site onde você vai poder dar opiniões e em troca ele irá te pagar ali uma porcentagem, ok? E como é que funciona isso? Empresas contratam a Fala aí para fazer pesquisa com o público e essas pesquisas irão ajudá-los a melhorar a sua respectiva empresa, tá bom? Quando elas pagam para o Fala aí, o Fala aí repassa uma pequena porcentagem do que eles ganham para as pessoas que irão responder essa pesquisa. No caso, você irá começar a responder essa pesquisa e ganhará o dinheiro dessa maneira. Então vamos lá conhecer a plataforma. É super fácil, ok? O Fala aí super intuitivo, não tem bicho de sete cabeças e também é super rápido de fazer o cadastro. É só apertar aqui em quero me cadastrar, digitar o seu e-mail e pronto. Logo aqui você será transferido para outra página onde você colocará seu nome, sobrenome, seu celular, seu e-mail, essas coisas básicas de cadastro. Já entrei aqui na minha conta, ok? Do Fala aí. Então é super simples fazer o cadastro, não tem mistério algum. Você vai conseguir totalmente aí sendo guiado pelo seu próprio site, ok? E logo quando você entrar, você vai ver que são as pesquisas disponíveis para responder que irão aparecer na sua tela. Lembrando que eu tô mostrando pelo computador, mas você vai conseguir aí fazer pelo seu celular também. E essas pesquisas são extremamente rápidas. Então, dois, três minutos, no máximo ali cinco minutos de pesquisa para você responder, ok? O valor mínimo que eles lhe pagam é de cinquenta centavos por pesquisa. Então, essa pesquisa aqui, ela tem um minuto e pode lhe pagar cinquenta centavos. Bi, eu posso ver mais missões? Pode, mas primeiro eles irão te mostrar disponíveis e aí depois, conforme os dias, eles irão te mostrando outras pesquisas. Então, não adianta eu querer pular essa pesquisa, porque eles não irão deixar eu pular essa pesquisa, ok? Eu tenho que responder essas pesquisas para, sim, eles me mandarem outras pesquisas com outros valores, combinado? Então, são super simples as pesquisas e rápidas. Nada muito difícil ou que você tenha que ser especialista em alguma coisa ou que tenha o perfil daquela pesquisa, porque tem alguns sites que você vai perder ali dez, quinze minutos respondendo e, no final, eles vão dizer que você não é compatível com o perfil da pesquisa e você não vai ganhar nada por isso. Então, aqui, todo mundo é compatível, não tem perfil de nada. Então, você, não sei fazer nada, Bi, não sei se especialista em nada, tenho 18 anos, tô começando a vida agora, não tenho nada, não sei nada, não tem problema. É pra você. Bi, eu já sei tudo. Também é pra você. Então, aqui não tem restrições de quem pode fazer a pesquisa. Qualquer pessoa pode fazer a pesquisa. Então, como é que você vai fazer, tá? Antes disso, a gente vai dar uma olhadinha aqui em pesquisas disponíveis, que é essa tela que eu te mostrei agora, extrato. Então, aqui vai aparecer todas as pesquisas que você já fez. No caso, eu já fiz uma pesquisa que demorou menos de dois minutos e já ganhei um real. Então, aqui, vamos lá em pesquisa disponível pra você ver como é que ela funciona. Então, a gente vai apertar aqui em responder agora e aqui perguntas simples, básicas que você vai respondendo aí, tá bom? Pronto, já fiz a pesquisa, tá? Então, parabéns, você concluiu a pesquisa e recebeu 50 centavos. Então, agora eu já tenho um real e 50, ok? Essa pesquisa aqui que tá aparecendo zero centavos, ela já estava indisponível na hora. Então, não estava carregado aqui. Quando eu apertei, ele atualizou e aí não estava disponível mais. Então, contabilizando somente duas que estavam disponíveis. Uma de um real e uma de 50 centavos. As duas não demoraram menos de três minutos pra eu fazer. No máximo, ali, um minuto e meio. Então, porque são perguntas muito rápidas, você não vai precisar escrever. É apenas sim, não e a opção que ele lhe der, então, é de múltipla escolha. Não precisa escrever e você consegue ali fazer uma rendinha extra. E como é que eu resgato? A gente vai apertar em resgatar agora aqui. No caso, ainda não tem um saldo suficiente pra fazer esse resgate. Por quê? Você tem que ter um saldo de 20 reais pra ir solicitar o resgate. Então, quando você completar 20 reais, você pode ir aí e resgatar agora, cadastrar a sua chave Pix e pronto. Instantaneamente o dinheiro já vai cair na sua conta. E o nosso segundo site pra você fazer uma boa renda extra aí da sua casa se chama 20pila. Aqui tudo é 20 reais. Então, qualquer serviço que você for prestar aqui dentro, você ganhará 20 reais. Mas lembrando que você também pode dar o preço, ok? Com essa moça aqui. Eu vou gravar em português, inglês ou espanhol. Ou seja, ela faz, né, uma narração ali e ela cobra 50 reais por isso. Ela já fez, tá, de serviço, 336 vezes. Então, ela já ganhou quanto? Vamos calcular, tá? 336 vezes 50 reais. Então, ela já fez aqui, só nessa plataforma, 16.800 reais. Então, sim, dá pra você fazer uma boa renda extra usando o 20pila. Então, é super simples e fácil de você fazer o cadastro aqui e começar a fazer o seu anúncio. Eu não sei narrar, Bia. Minha voz não é bonita, não quero narrar. Não tem problema. Você pode fazer qualquer outra habilidade que você tenha, ok? Então, Bia, eu sou designer. Ótimo. 20pila é seu lugar. Porque aqui tem muito designer que cobra pra fazer uma arte e ganha dinheiro com isso. Então, aqui eu trabalho de designer. Eu vou trabalhar com designs e logos e entre outros. A pessoa cobra 50 reais. Então, outra pessoa aqui do lado dela cobra 25. Então, aqui no 20pila existem vários tipos de serviço, inclusive esse aqui de tradução, que eu, na minha visão, né, na minha experiência, é um dos mais fáceis. Porque você não precisa ter uma especialidade ou um dom, assim, mais ou menos, como design, ou editor de vídeo, ou narrador. É somente você traduzir o texto que a pessoa irá ali enviar. E com isso você tem ajuda ali do chat GPT, que é uma inteligência artificial, que inclusive eu tenho um vídeo te ensinando como você pode mexer nessa plataforma e conseguir fazer dinheiro com ela. Vou deixar aqui em cima no card desse vídeo e na descrição desse vídeo o link pra você acessar e aprender a usar o chat GPT de maneira lucrativa e começar aqui a oferecer vários serviços de freelances dentro do 20pila. E o site que eu vou te mostrar aqui, ele é a uma joia preciosa desse vídeo, porque você consegue viver somente dele. Então, ele não é apenas uma renda extra. Se você se dedicar, você vai conseguir torná-lo como sua renda principal e conseguir viver 100% dele. Então, eu sei disso porque hoje eu vivo somente desse aplicativo, desse site e eu tenho certeza que você também conseguirá. Então, qual é o site que eu tô falando e que é assim muito bom e libertador pra você que quer viver a sua liberdade geográfica e financeira? Ele é a Hotmart. Então, a Hotmart é uma plataforma digital onde você vai conseguir se afiliar a produtos digitais. Então, e-books, cursos, palestras, tudo que for digital, né? Um conhecimento digital, você vai conseguir se afiliar. É super simples e fácil de você fazer uma conta na Hotmart. Não tem mistério. É só você botar um e-mail ou algumas informações que eles irão precisar. Inclusive, o link pra você se inscrever vai tá aqui abaixo na descrição, facilitando mais ainda essa sua jornada. Depois que você fizer todo o cadastro, a gente vai aqui no lado e ir em mercado de afiliação. Clicando aqui, a gente vai dar de cara com todos esses produtos disponíveis pra gente se afiliar e tornar isso possível e conseguir fazer um faturamento como esse que tá aparecendo aí na sua telinha. Então, é super simples e fácil de você se afiliar ao produto e começar a vendê-lo. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse brigadeiro gourmet. Ele custa dezenove reais e a comissão é de oito reais. Então, se você fosse começar no orgânico, ou seja, criando conteúdo pra começar a vender sem investir nada, eu super indicaria ele, porque ele é um produto barato. Então, ele é vinte reais. Então, é muito mais fácil vender ele e você ganha oito reais pra você começar a testar esse mercado. Eu acho super legal. Também temos esse aqui cardápio do bebê, onde ele já é um pouco mais elevado o preço, mas a comissão também é alta. Então, você vai vender por noventa e sete e vai ganhar quarenta e três reais de comissão. Então, aqui o nicho é de mamães, né? Enfim, que tem um bebê ali de seis meses que vai tá na introdução alimentar. A Hotmart tem uma gama enorme de produtos onde você pode tá se afiliando e vendendo. Não somente a Hotmart, mas também como outras plataformas. Como, por exemplo, a Ticto, que é uma plataforma que eu trabalho e eu tenho resultados incríveis. Tá aparecendo aí na tela pra você o resultado da Ticto que eu fiz esse mês. Então, com a Ticto, Bripe, Qify, Monetize, qualquer outra plataforma digital, você consegue ter esse mesmo resultado. Afinal, todas são de afiliação. Ou seja, pra você revender um produto e ganhar altas comissões para isso. Vi, eu sei mais ou menos como é que funciona, já ouviu falar, só não sei como é que eu vou vender. Não se preocupe, porque tem um vídeo aqui te ensinando como fazer sua primeira venda. Então, são duas estratégias diferentes que você pode tentar e começar a vender. São estratégias que você não vai precisar de nenhum investimento totalmente no orgânico e começar a fazer acontecer e finalmente conseguir fazer uma boa renda extra e quem sabe viver desse mercado que é tão maravilhoso. Então, vou deixar o vídeo aqui linkado nos cards e na descrição, tá bom? E no primeiro comentário fixado pra você assistir e colocar as estratégias em prática. Então, coloque as estratégias em prática e depois vem me contar o que você achou e quanto você faturou. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam bom proveito dos sites, utilizem e depois venham me contar o que vocês acharam. Eu quero muito saber se vocês conseguiram fazer uma renda extra e eu tenho certeza que vocês irão conseguir se seguir o passo a passo desse vídeo. Então é isso, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e até mais!